Hoje sartei cedo da cama, já tratei a bicharada, já fiz tudo em serviço aqui Agora fiz a lista do que tá fartando aqui na casa e vou me bolhar pro pinhão Acho que não esqueci de nada E já cheguei aqui na Agroforte conversar com o dono, porque se criemos juntos, somos bem amigos E pense uma baguada uma agropecuária, tem um punhado de coisa aqui que a gente fica até abismado Olha aí ó, e de apés casinha dos guapeca que tem aqui Daí ó meu, o que que tá desacorçado aí? Pois é pia, o movimento tá bem baixo, não sei mais o que que eu faço Mas e por que que não tenta cadastrar tua loja lá no aplicativo, olha que fome Eu acho que com certeza vai ajudar na tua venda aí Mas e tem alguma taxa nesse aplicativo? Viu pia, tem uma taxinha que você paga, só que essa taxa ela vai pro marketing Então além da tua empresa tá lá no aplicativo, eles vão te ajudar na divulgação Mas que tarde, bom então pia, vou cadastrar minha empresa nesse aplicativo Viu, mas o dia que você cadastrar, me avise que eu já sapeco os pedidos Uns dias depois Mas olha aí que beleza, agroforte tá no aí que fome agora Vou pedir aqui uma ração pros cachorros Pedir também uma cervejinha bem gelada Enquanto o pesco ele toma a cervejinha E o que mais tá faltando? E um mil pra galinhada Isso aí Agora que fiz meu pedido aqui no aí que fome Vou ligar lá pro piado agroforte e avisar ele Ô Maico, velho bão Ô Ciderbão Viu, acabei de fazer um pedido aqui no aí que fome Numas coisas que tô precisando Pois é, já vi teu pedido aqui, já tamo providenciando Viu, mas entrega já ou vai demorar um pouco? Mas já ia me entregar, aqui com nós é na voda Viu, avise quem for entregar as coisas Que ali no bueirão tá um atolador É perigoso até encaiar ali Não, mas é eu mesmo que eu vou levar E o negócio é que eu vou não encaia Ah, mas beleza então Mas de certo vai vir com uma de a pé Duma caminhonetona pra não encaiar Uns minutos depois Tá aqui teu pedido piado E te falei que o negócio que eu vinha Não encaia Mas bem que dizem mesmo A gente morre e não vê de tudo E você, só pescando hoje? Ah, Piauí é porroçado hoje Mas tá se ajeitando um tempo feio Acho que vai chover Daí resolvi ficar pescando mesmo E pegou quantos peixes? Peguei 199 peixes hoje aqui Mas e por que não arredondo pra 200, homem? Bem capaz que eu vou ficar por mentiroso Por causa de um peixe